Trabalho escravo, boliviano escravo. Ante tudo, nós somos trabalhadores. Nós não nos assumimos como escravos, não falamos que somos escravos, e também não gostamos que digam que somos escravos. Mas o trabalho escravo existe. 30 bolivianos, eles viviam e trabalhavam como escravo. 40 mil para mais. Sai numa manchete, ah, boliviano escravizando bolivianos. Veio mesmo da divulgação da mídia, que ficou focando muito, muito nisso. Os caras só falam que a gente é escravizado. E a condição de escravo realmente vitimiza a pessoa. Como sendo a vítima responsável por aquele trabalho análogo ao escravo, né? Como se a minha comunidade tivesse inventado esse modelo de exploração dentro das oficinas textas, tivesse trazido de lá e implantou aqui no Brasil com muito sucesso. Não, não foi. Esse sistema foi criado aqui, existe aqui, e a nossa comunidade está numa situação tão vulnerável que acaba ocupando esse espaço. Fui vendo, somando as horas, tipo, 14 horas diárias num lugar. Depois dormia lá, num quarto do lado, e no outro dia acordava e voltava a trabalhar. Ao passar do tempo, eu fui percebendo que, na verdade, éramos esclavos do sistema. porque nós ganhávamos por produção. O boliviano, ele trabalha por peça, então você tem que trabalhar, você tem que fazer acontecer pra você receber o seu dinheiro, nada é garantido. E ele está fazendo um trabalho de 17 horas, por exemplo, que ele não é imposto por ele, é imposto pela cadeia produtiva. O trabalho que a gente faz, que muitos bolivianos fazem, pra firmas grandes, ele é um trabalho que, ele não tem o reconhecimento da mão de obra. Um vendedor final que lucra mais. E o que menos recebe fica na outra ponta, a pessoa que fica costurando. Põe a etiqueta, dá uma passadinha, põe na loja do shopping e cobra 10, às vezes 15 vezes mais do que eles pagaram a mão de obra. Por que eles estão cobrando aquele valor? E por que a gente não está recebendo parte desse valor? E o pior ainda, por que ninguém fala nada sobre isso? Com a necessidade muito grande de fazer uma remessa, de ajudar a família que deixou lá atrás, ela mesma aceita esse serviço e fica. Como que uma pessoa que veio de fora não tem o conhecimento do idioma, não tem o conhecimento das leis trabalhistas aqui? Cara, é praticamente impossível uma pessoa dessa passar numa entrevista. Ele tem que fazer alguma coisa. Então, muitas vezes, ele já se fecha naquele mundo da costura. Muita gente fala pra ele, é o que tem pra gente. A partir do momento que você sabe que há outros caminhos, você se vê numa condição de fazer suas escolhas. Toca a sociedade brasileira, toca as empresas, mas também deveria ter o nosso papel. Nos unir, começar a enxergar aquela realidade na que estamos e ver quais mudanças teríamos que fazer na frente. Então, assim, eu acho que a educação é uma das coisas que entra nisso. Por causa disso, eu pensei na criação de um espaço onde escolhas possam ser construídas. E acho que é o trabalho que o CIO Puedo faz. Tem a questão do idioma e tem a questão da formação e da busca de cursos gratuitos e da busca do trabalho formal. Até o fato de ocupar espaços públicos, a gente ir pra biblioteca, são coisas simbólicas, que às vezes parecem bobagem, mas que são a pura transmissão de como você pode se integrar, sim, aqui no país, né? e começar a criar o sentimento de pertencer. Eu acho que o CIO Puedo, ele tenta fazer isso. Canto placa. Eu acabei voltando pra confecção, só que dessa vez eu não tô me dedicando a trabalhar pros outros, pra fazer os outros ganhar dinheiro, as minhas custas. Eu vou vender a minha marca, eu vou fazer o acabamento da minha marca. A gente vai, compra o tecido, cria o modelo, a gente vai e procura lojas pra... a gente procura meios pra vender. através da internet, páginas de Facebook, comunidades. Então a gente tá criando uma marca de roupa que é destinada pra quem ouve rap, quem faz um grafite, quem dança um break, quem risca uns veneu, e quem tá no movimento do hip hop, mano. Nós conseguimos fundar uma associação que chama Seja Parque em 2010. E através dessa associação nós fizemos muitas coisas. Fizemos alguns encontros pra politiciar a juventude contra o trabalho escravo, pra incentivar essa juventude a sair dessa quatro paredes, que tem horizonte além dessas paredes. Aí a gente foi atrás, né? Pra o que futuramente ia ser o grupo de dança para a da Paraguaya. Honorados, felicidades! Boa a ver, boa a ver, a Carnaça para a casa! Obrigada.